Item 32, processo 48.500, 549, 2008 e 17. Contração do cromograma de implantação da PCH Pacheco, otorgada por meio da resolução autorizativa 3.791 de 2012, a empresa Da Luz, Energia Limitada, localizada no município de Abelardo, Luz, no estado de Santa Catarina. Diretor, relator, doutor Divaldo Santana. Da Luz é um bom nome, né? Mas isso aqui é um caso bem simples, o pedido da empresa foi feito dia 24 de 5, e quando a SCG solicitou manifestação da SFG, a SFG disse que não tinha nem como se manifestar, porque a usina já estava com todas as máquinas instaladas. E o pedido de prorrogação era do 1º de maio de 2013 para 1º de agosto de 2013, portanto, para depois de amanhã. Passo direto para o dispositivo, pelo exposto, considerando o que consta do processo, volto para a emissão de resolução autorizativa, que visa alterar o congama de instalação da PCH Pacheco, estabelecido por meio da resolução autorizativa 3.791, modificando o limite para início da operação comercial de 1º de maio de 2013 para 1º de agosto também de 2013. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. O programa que o diretor decidiu pela emissão de resolução autorizativa, que visa alterar o cronograma de instalação da PCH Pacheco, sendo voto o relator. Próximo item.